Graças a Deus gente, nosso resgate chegou aqui, vamos fazer uma operação para erguer esse carro Para ver que a gente sai daqui, olha Cai aqui no mata burro Cortei um pneu Mas agora o companheiro chegou aqui com a máquina aqui Vamos fazer uma operação aqui para poder resolver nossos problemas Oi! Mais um pouco Aí, estamos resgatando aqui nosso amigo Eduardo Caetano Caímos num mata burro, levantando a trilha da expedição terceira etapa Mas já conseguimos um resgate aqui Apesar de ter motoca para buscar, conseguimos um apoio de primeira linha Vamos fazendo um resgate agora Além de tudo, furou o pneu Depois que tirar, só falta trocar o pneu para seguir a viagem Mas vai dar tudo certo Aqui o São Paulo Operador da máquina Tem que fazer sinal na rodovia, ela não mexe Esse carro podia ficar dobrado Vamos parar, parar, senão vai perder o pneu É isso aí, o sistema é bruto O processo é lento Agora tem que trocar o pneu Aí, a casinha Foi aqui que tudo começou Conseguimos, graças a Deus Vamos lá, vamos lá, tem que dar o pneu